Mas não bastava aquilo, você precisava levá-lo à venda. E para levá-lo à venda, nós escolhemos, justamente porque eu não sabia nada da indústria alimentícia, você vai dizer que eu vou bater. Eu trabalhei durante 15 anos em uma grande empresa francesa de metalurgia e de vidro, e, portanto, não sabia nada da indústria alimentícia. Eu falei, vou vender lá na França e na Europa, porque pelo menos você me virar um pouquinho. E foi isso que eu fiz, nós fizemos. Então, para isso, nós tivemos que nos adaptar. Vou contar rapidamente um fenômeno. O Brasil já estava começando a exportar palmito, e os importadores da França se uniram, porque a lata brasileira não era de boa qualidade, a solda levava chumbo, o palmito vinha fibroso, não botavam peso que sequer aquilo que escrevia. Aí vieram para cá uns três importadores franceses, representando a Associação dos Importadores da França, e trouxeram uma empresa que era o equivalente da SGS, que todo mundo conhece, se eu tenho errado, o senhor Leãoz, a Socotec, que é uma empresa francesa de controle de qualidade. E levaram para lá, para Belém, reunião dos exportadores, produtores de palmito, levantaram, dizendo, olha, o palmito é brasileiro, quer assim, não quer, vai se catar. Peguei o avião de volta, e, por sorte, o representante da Socotec, triste, estava do meu lado, no avião, e nós começamos a conversar. E eu perguntei o que era esse controle de qualidade. Eu disse, olha, o que a gente queria fazer, algumas coisas básicas, o pH, medir o vácuo, o headspace. Eu falei, bom, isso é interessante e eu acho importante. Eu falei, bom, isso é interessante e eu acho importante. Eu falei, bom, isso é interessante e eu acho importante. Eu falei, bom, isso é interessante e eu acho importante. Eu falei, bom, isso é interessante e eu acho importante. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto